Zang, o que que Outdorf significa pra você? Nada. Nada? Nem sei se eu tenho barco de Elf aí. Eu poderia... Eu posso pilhar e ganhar 31 mil? Eu posso devastar e ganhar 8 mil? É bom você pegar, velho. É bom? É um ponto de recrutamento pra você. Vai pegar level 4? Pilhar, espoliar e ocupar. Pilhar 31 mil é muita coisa, né, cara? Poliar e ocupar tá bom pra mim. Muitas pessoas morreram em Outdorf. Vamos ver o que a gente vai recuperar aqui. Isso daqui a gente recupera. Você tem algum barco em Outdorf? Eu vou ver agora. Não, não tem nenhum marco em Outdorf. Faz sentido até. Fazer um portão. Não cabe mais dar monge no trono do Imperador agora. Alariel, o Evergreen. Estegodonte, Estegodonte antigo. Posso pegar pra fazer um Saurio aqui no meio também. Defender do Acer. Eu vou ignorar isso. Sua palavra? Isso daqui pra gente ter a reposição de croca. É isso aí. Eu refuso. Falou, Arthur. Boa noite. Boa noite, Arthur. 20% aqui. O cara alcança, de alguma forma. Cara, esse cara alcança. Você vai usar a Baskara pra passar o Vestibular aí, Fletch. Fora isso, não sei mais onde. Fletch. Axeatil foi, Rodeck. Fickory que tá indo. Maznamundi foi. Heorin. Primeira dose no Shape. Nossa, não caiu nada de básica no Enem SM, então? Que lixo. Sério? Nem pra isso tá servindo mais. Cara, por que eu não posso conseguir atacar essa cidade? Não aparece nem o... Tudo bem que não dá distância, mas não aparece nem o símbolo de atacar a cidade. Ah, tô em marcha, tô em marcha. Ignore, me ignore, me ignore. Me ignore, me ignore, já falei, me ignore. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né, velho? Não tem condições do cara desse, velho, né? O cara joga há 30 anos, o cara tem 4 mil horas de jogo. A gente pode vir pra cá, terra ruim, vai pegar esse cara aqui, terra ruim. O cara fala terra ruim, pra mim ele fala terra ruim. Não tem condições do cara, terra ruim. Não tem condições do cara, terra ruim. Morra, vampiro. Morra. Ele já está morto, velho. Viva, vampiro, viva. Mas ele está morto. Céus. Ele está 51% morto e o resto... Ele tá 49% morto? Ou vivo, ao contrário? Ele tá 49% vivo? Isso Já que o morto vem primeiro, tem que ter mais Eu consigo voltar pra cidade? Não consigo É questão pra filosofia moderna Até que ponto que você tem que estar morto e vivo pra ser morto-vivo? Eu não vou... Cara, é uma pergunta importante Eu vou ignorar É tipo quando você vai fazer uma receita de sobremesa Você faz sobremesa? Qual sobremesa? Eu quero saber qual Vamos supor que você vai fazer um bolo Um bolo Aí fala assim ó, numa tigela pequena mexe tantas coisas Aí depois ó, numa tigela grande mexe tantas coisas Até que ponto que a tigela é pequena e até que ponto ela é grande? Cara, você vai meio que no zóio homem, eu acho, né? Mas tem que ter ali uma determinação Um estudo, uma ciência sobre isso Então, faz sentido E se eu pegar uma meia assim Ela é meia grande ou é meia pequena? Uma meia, calma que eu tô tentando acompanhar o teu raciocínio Um meio pote entre o tamanho que você acha grande e o tamanho que você acha pequeno Me ajude a te ajudar Como é que eu vou saber se ele é um pote pequeno ou se é um pote grande? Ele tá no meio É difícil, cara Não é fácil fazer bolo hoje em dia Muitas questões envolvidas Verdade isso aí Ainda mais se eu tentava escrito lá duas gemas Aí você vai lá dar dois gemidos e não acontece nada O bagulho não tá claro, velho Meu pariu Eu sou ruim Você não meteu essa do gemido, cara Pô, você vai pegar esse Felix Bilgs ali Felix, aonde tá isso? Billings lá em cima Billings? É Ah, então Acho que ele vai me atacar, eu tenho que sair correndo Tava recrutando Não tem guardação ainda Eu consigo me meter uns... O que ele tem de exército? Não consigo ver nada dele Quatro montantes Dois arabadeiros Um espadachim Dois caçadores Dois pingardeiros Um hobbit arqueiro Três rex guarda E três cavadores do império Eu acho que eu aguento com esse exército do Remata Clã Vou tentar fazer ele me atacar ali na água Na verdade Ah, acho que ele não vai parar agora Eu também acho que não Pode ir pro Diretor Schaffen direto É Eu acho que ele vai voltar, na real Eu vou tentar emboscar, porque eu acho que emboscada é uma Boa Brassauros crescimento Brassódia obliterária Exatamente Mas a clara você usa, por isso não está clara, então É verdade Se você tirar a clara, não fica clara a instrução Ah, calma Não é seu servo Não é seu servo Não é seu servo O que aconteceu? O que aconteceu? Cidade congelada Onde fica isso? Lá onde eu começo o jogo O que aconteceu? Você já conseguiu Você está aqui com um Thunder Lizard, daí? Aham Quanto custa para puxar esse bicho pelo Global? Não é Global, tem as esculturas lá Bravo Você vai deixar isso aqui para brigar com o caos? Aham Tem que, né? Eu estou arreviando todas as coisas aqui Aqui as construções Aqui está ficando pronto Wolfenburgo Kerengrad Sobre aquela questão do pote ser meia, se eu colocar no pé Se servir é uma meia, se ficar grande é grande Se ficar pequena é pequena Ah, ele mandou um ponto quadro até Mas ele vai caber se for grande também Então ele vai ser um grande meia, não existe isso Acho que vou puxar mais um exército e ele vai ser o seu arcal Acho que vou puxar mais um exército e ele vai ser o seu arcal Será que precisa? Acho que não Acho que não, a gente já passou dali Acho que não, a gente já passou dali, né? Tá sobrando dinheiro Ah, então faz outro Mas aí que está o problema Onde? Faz outro Acho que você vai precisar mais problema Você vai separar a galera aí para atacar por várias vezes O Ultdorf não consigo fazer ainda O Ultdorf está recuperando Eu posso tentar fazer um lá na fossa Na fossa infernal, dá para fazer daqui 4 turnos Mas eu consigo fazer Eu consigo fazer guardas do templo Não vou conseguir fazer croxigors Vou fazer full guardas do templo junto com guardas do templo Isso aqui eu vou destruir esse negócio aqui Profundo E eu acho que vou fazer lá mesmo, porque ali está meio fraco Tá, guardas do templo Vou colocar o líder deles Vai ser um croxigor Tem que ser, né? Posso oferecer assistência? Seu comandante? Lady da Fênix Tem um sacerdote slug aqui que tem um level 10 Espera aí, porteiro, já volto Já vamos começar a fazer Cara, eu posso tentar fazer alguma... Recrutar alguma coisa global aqui Pavoroso Pelo menos um para deixar recrutando E aí, caneca, beleza? Como é que você está? Faz tempo mesmo que se não aparece nenhum 14 turnos para fazer um Lizard 14 turnos não dá, velho A mangrancia eu ainda não tenho Cara, feroz é complicado Vamo mandar fazer esses guardas aqui, que seja... Pelo menos pra gente começar, né? 4, 4 vai dar certinho Cê tá rodando com um mod, né? Assim, vários mods Calúnias Vários mods nesse jogo aqui Estamos jogando com um jogo nesse mod Croxigor, sagrado e guarda do templo Orders Pai Elvin Archmage Pai Elvin Archmage Pai Elvin Archmage Liderança Inabalável Rede Essa rede é boa Proteção de Fá Parecer muito bom E é isso aí Que feio, cara Eu só jogo, eu não faço as regras Ah, pronto Tão fazendo as regras de jogar de mod agora, velho Sim Brincadeira, amor de Deus Eu tenho uma missão, cara De pegar A Sekaragio Hood lá embaixo Nem há pau Fecho Que que você achou do Oxootil? Cara, ele é legal, velho É da hora jogar com ele O mapa fica tudo cagado Um monte de lugar que você vai catando Pra todo canto do mundo Só que aqui a gente tá em coop Sou eu e os elfos O Zang tá jogando com os elfos, aqui Oi? E os elfos Precisa me chamar de Elfo? De Elfa, desculpa. Para o rei! Posso oferecer assistência? Aperta ali da Miragliana. Da Lariel. Venha para cá. Volto com Celebrimbor. Clicar, mouse clica. Obrigado. Venha para cá. Imagina jogar Skyrim sem mods. É igual jogar futebol sem a bola. Exatamente. Exatamente isso. Grolidel. Isso já está de boa. Acompanha ali o outro. As instruções. A Lariel. A Lariel, o Radiante. Poderia mandar ela para assustar aquele cara ali em cima. Assustar ele aqui. Vou em marcha, chamar a atenção dele. Sem medo. Eu não, mas vamos embora. Só para assustar ele aqui. Você vai ter coragem de atacar na urina mesmo assim. Mas se eu já mexi, ela está herta de castigo. Ahn... Daenerys. Alphans e floresta. Alphans. Eles não podem aguentar a mágica alta. Althuan prevalece! Asurian protege! Um anzol e um peixe foram conversar. O que eles falaram? O que eles falaram? Um anzol e um peixe. O vórtex chamou. Nós estamos preparando a agência. Eu sou um guerreiro! Um guerreiro letal! Ele acabou de sair. Não se esqueça! Não se esqueça de deixar a agência. Ah não cara Onde eu posso gastar esse dinheiro? Isso aqui olha a caneca que eu to falando Caneca Você pode comprar isso daqui Estou esperando ordens 2 full stacks Onde? Olha ali a bordo de Miraglena que eu ainda to chutando os stacks dos anéis que veio Fazer um negocinho que é legal Fazer aquela magia que o Jarei adora Você viu que tem um cara de Chile indo pegar certosa né Pois é Tem guardação lá, não sei se ela ficou cheia Ah, ainda ta meio zoada Vamos montar um exército aqui Ele vai chegar em um turno Vamos pegar um arquimago Do metal Que usei ainda E ele vai ter Nós temos um chamado Gandalfa 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 Mas vou pegar um incendiário Mestre de magia alta Mestre de magia alta Então pera ai Tira esse negócio da Miraglena Mas se bem que não posso tirar que aqui é fronteira Tirar a conversão de fronteira A gente ta em qual dificuldade aqui Zwang? Muito dificil Estranho! É um descanso. Escola Suprema! Pega um destes daqui, tira um destes, libera um slot para recrutamento, não, é, tá certo, aí tem mais pontos, coloca a maldice embrasadora, manipulação metal, cães dourados, praga da ferrugem, energia potencial, tramitação final, tramitação de chumbo, Arquimbo, e... O Pergaminho Maravilhoso que o Realinhador, ah, você não pegou esse negócio de novo, peguei, Zang, você tá roubando, o que? Não fez nada? Deixa o pergaminho, velho, Veja, Elven Beauty, suas instruções, Estão prontos para marcar! Princesa Gassi Ah, cara, sempre tem umas coisas que você pode fazer, né? Calma aí, essa pessoa que falou de tease é o que reclamou de mods? Zang, eu não vou inflar essa discussão Ah, não, velho, o cara reclama de mods e me faz tease na campanha, velho, brincadeira... O que que é tease na campanha? Tease é você aproveitar todos os exploits de IA que você consegue, possivelmente, numa batalha Então fazer ela se juntar porque ela não enxerga nenhuma unidade sua e você tem uma voadora Fazer ela se aglomerar pra soltar alguma magia... Tática que buga ela pra onde ela não sabe lutar, tá ligado? É queijo, eu gosto de queijo É Zang, vitória pírrica, contra uns caras aqui, os caras vieram pra cima E... Se ler a piadinha tem que ir pro youtube Que piadinha, eu quero uma pontinha azul no campo de futebol Galvão, Blueeno Taaa, certo Não, por favor, não Piada de pontinha em 2021 Não acredito nisso Foi para rir só crianças Qual foi o problema que segundo monitor Na verdade é uma placa aí, gente Não é não, tchau tchau O que? O que importa é diversão Hummm O que eu posso fazer aqui A gente vai tentar pegar eles nesse vale aqui, hein Essa guarnição tá cheia? É a guarnição que tá vendo? É exército E é dois full stack Dois contra dois Ok Encontrar uma cama elástica no polo norte Sabe por aqui? Essa aqui é fácil, velho Ah, essa daí? Quem falou essa? Essa aqui era do meu vô, mano Quem mandou essa? Quem mandou essa? Pra quem que é a cama elástica? Para o urso dormir Isso, exatamente Claro que é pra dormir, cara Você acha que o urso vai ficar cansadão lá? Por favor, meu Não Velho, eu vou só separar esses versos aqui Piadas hoje tu des, 10 quintilhões Três Três Dois E é isso Bataria de foguetes lá, hein? É Eu tô indo pegar ela com... Joga o porro aí Tô jogando, tô jogando, tô jogando Tô jogando, tô jogando Au, 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 au Tá, tem algumas baterias pelo jeito Tô jogando Passa, 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 passa Daqui tem mais bateria do tezerro Aham Vem aca, Rick's guarda E aí A X-Quarda deletada Deixa eu achar essa bateria de furo e do deserto Ah, Jock! Se tiver mais G aí, pode usar, que eu não tenho mago não. Tem não? Não. Nossa, eu deixei dois lá atrás de você. Esse cara tá atirando de você, cara. O meu bicho mandei atacar, não atacou? Provavelmente não mandei atacar, né? Vou ir lá pro segundo exército. Tá. Nossa, ele tem que pegar as baterias de fogo. Tá, tá, tá. Zoros... ...ha... ...a... ...a... Tô... ...a... 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 Azul! Nossos homens! Zaytac! Thoras! Nossos homens! O que é isso aqui? Um mordeiro aqui que eu deixei passar. Ah, que uma hora esse bichinho aqui. Agora nós estamos tentando ir em frente agora! Tá, chegou o nuque, vim cá, véi! É muito bom ele chamar do dedo. Vem por você! Por nós! Vem por você! Não sei! Não sei! Vem por você! Certo, gente! Zeng ser gostoso, cure minha depressão com sua beleza. Isso é bonito no caso, não curar a depressão. 40 segundos para a próxima nuke. Não terás o nuke. Um nuke móvel ali. Tem uma barquinha? Talvez eu tenha. O barco está vivo aqui ainda. Tem um também. Não, não. Vai guarda o tempo. Pega ele. Ah não, Kastor. Você está errando. Vou jogar a atleta do seu exército ali. Não. Você já jurei? Eu não estou vendo. Vire agora. Ai que caceta da agulha. Meu frag, sai. Eu vou para cima. Não tem problema não. Quer dizer que está dando no chão? Não. Você falhou. Todo mundo morreu. Acabou-se! 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 Não temos mestre! Pode tentar machucar ele de novo. Não, eu consigo matar ele inteiro. Ah é? Ah, eu vou no automático aqui. Então vai. É que emboscada é legal jogar, mas... Morra, Thorgrim! Acho que era emboscada do seu santuário. Não, não. Cuidado, matar o Rancor ele volta toda vez. Mas você prefere que eu deixe ele vivendo, feliz e saltitante pelas minhas terras? Sim. Sim. Uhum. Tá me zoando. Cara, ele é o rei anão, velho. Tá me zoando muito. Por que que pareça, o rei anão é um bom político, velho. Ele prometeu e fez. É difícil acreditar. Não consigo escutar o que ele tá falando morto. Tá. Os Krolls gostam da gente cara. Vamo fazer amizade com esses caras? É. Porque a gente tá batendo com os inimigos deles. Uma recompensa amaculada. Os estudos dos dedicados calangos trouxeram à tona um antigo minério. Será que essa substância foi concebida pelos próprios ancestrais? Quando submetido às suas avançadas técnicas de forja, o minério é transformado em pontas de flecha e azagaias extremamente eficazes. Contudo, ao começar a usá-lo, alguns dos seus outrora resistentes sauros ficam doentes e o povo começa a questionar a segurança do metal. E se ele foi plantado propositalmente pelos inimigos do grande plano, você continuará a usá-lo? Aceitar o presente. Munição, força do projeto e corrupção escape em mais um para todas as províncias. Oito turnos eu aguento, hein? Eu aguento essa corrupção escape em de boa. Vamos aceitar o presente. É, o cara aceita a corrupção escape. Então, mas você acha que não vale a pena pra ter 10%, 25% a mais de munição? Não. Por quê? O que é a corrupção escape, hein? O que que tem? Não aceito corrupção, cara. Cara. Eu aceitei a corrupção. É o brasileiro aí. Cara, é a corrupção escape. Quer rir? Tem que fazer rir. Eu aceitei a corrupção. Corrupção escape, hein? Aralto da Morte. Crocs Gorancião. Aqui tem muitos guardas do templo e bichões. Lord of the Phoenix Corp. Residência fixa para Crocsgor e Crocsgor Sagrado. Força da arma para Crocsgor e Crocsgor Sagrado. Resistência ou força de ataque? O que que você acha? Zang? Para quem? Para o meu senhor que tem um monte de guardas do templo. Engraçado, ele não tem Crocsgor, né? Não é ele é melee? É. Resistência. Mas eu acho que eu não vou colocar nenhum dos dois por enquanto, porque não tem Crocsgor nesse time aqui. Você viu, João? O cara fica abrindo a porta para a corrupção, daqui a pouco o Rato de Chifrudo está comandando os lagartas aí. Sim. Aí eu vou ter que bater nele. Não. Zang, é só uma corrupçãozinha, cara. Eu conheço um amigo do amigo meu. Furacão 2000. Está 100% agora. Furacão 2000. Você me tese de galeões, velho? Master de mágica alta. Nossa. Cara, o Fikery que ia pegar as avascas, chegou um monte de gente aqui, mano. Agora você vai para quem, então? Para onde? O Fikery que corra, ou vou ir. Rua, garoto, garoto. Vá, garoto, garoto. Vá, garoto, garoto. Vá, garoto, garoto. Fique muito legal essas caveiras na montanha. Ah, vamos ver aqui. Tá, aqui tem bastante gente, hein? Terra ruim. Mano, aqui eu vou ter que dar uma segurada nesse povo aqui, de Terra ruim aqui. Que não vai dar não. Para atacar os caras ali de Bloodkeep. Cara tão brabo ali, Zang. Terra ruim, Zang. E o Alakir Harkon. Ah, é. Mas Damund, você vai ajudar o Hodeck a pegar essa cidade daqui, cara. É porque você acha que eu mandei ele para a Kisleim, Matheus? Vou declarar aqui, hein? Kisleim e bora. Você não faria isso comigo, Zang. Será que vai bugar o jogo? Isso, é pela corrupção, Skale. Você não faria isso comigo, Chang-Chao. Não, só farei, como vou fazer. Vamos lá, né? Vitória acirrada, velho. Não, por favor, não. Vou perder uns calangos. Melhor não perder calangos aqui, né? Tá, deixa eu pensar. Vamos continuar rodeando esse jogo aqui, que dá para a gente recrutar aqui. Nesse exército, a gente vai perder bastante calangos. Ahn, não tenho nada para colocar no lugar de calangos. Mas eu não queria lutar nesta batalha. É, isso aí não serve para... Seja muita coisa, Matheus. Pedir um herói para declarar guerra, WTF? Vou te reembolsar porque você fez o uso indevido dessa parada. É lógico que não tem a pedir ninguém, é porque eu que sigo a roleplay aqui. Vamos atacar aqui antes. Sim, vou deixar rodeando. Perder o menor número possível de exército, sempre. Perder o menor número possível de exército, sempre. Perder o menor número possível de exército, só para amar. Pra piano, pra glória. Falou, Gamenon, boa noite. Fala pela presença. Falou, Gamenon. Curioso no Hammer 3, eles falaram que talvez venham as ferramentas de interação com o Live aí pro Hammer Que tipo de coisa que vai vir Será que se eu for pegar Caracizor com essa... Meu exército, veremos Descubra, acho que tem Derrota corajosa Ele tá meio dodói, né? Tá muito dodói O que que eles têm? Muitos marteladores Dois marteladores Bastante quebra-ferro Não dá não Não vai dar não Não vai dar não o que, rapaz E Caracirn também deve estar... Não, Caracirn se duvidar tem menos... Tem menos guarnição do que lá, hein O problema é que aqui eu não tenho onde recuperar exército, né? Princesa do Azul Absolutamente não Pega-se Pior que não Não alcança? Ele não alcança Se você andar de margem pra trás, ele não alcança Eu vou andar pra cá, ó Eu vou... Eu consigo chegar aqui, ó Não alcança, né? Tá bem no limite de onde ele anda, hein? Depende de onde você vai parar Mas aí onde você tá atualmente ele não alcança Aqui ele não alcança também Não alcança É aí não Aqui a gente vai ter que lutar Capimbar... Mas que preguiça de lutar desta batalha, Azul Mal saber, ele tem umas 40 ainda pra lutar por aí Então vamos batalhar Tava na dúvida de ser aqui se tinha algo, algo que é Eu te passarei o... O reforço O reforço Tem um negócio sinistro aqui atrás do caos Onde? Aqui é um altar, aqui, ó Ah, eu tava vendo ele também, mas eu... Aham Tem um olho no meio, deve ser de Tisente Tão bonitinho Aqui que é tão bonitinho Bastiodonte Eles têm uma porrada de cara, né? Os demônios Sumiu! Vamos recuadar um pouquinho Enquanto eu te dou o exército Porque eu não tenho nada avador Se tem alguma coisa avadora, eu acho Só o general até agora Então acho que vai ser só o general mesmo Ah, mas cheguei um cavalo aí Bom, foi tudo Agora vamos pra frente Ah, o cara me atacando o bagulho aqui Ah, não, não é Morram, morram, envenenados Não dá dano nesse negócio? Dano periódico que não dá dano Vou deixar o voador longe Vou deixar o voador longe que a joelhada dele arrebenta aí Tô celso Há Difícil O nis C Bele nossa Ah Estou S.K.I.N.K.S. 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 Sanduíche. O moleque deu um tiro na roupa. 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 Atenção! 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 O que é isso? O que é isso? O CROXIGOR é um CIO1. Esse CROXIGOR tem um CROXIGOR. A dose de reforço que não tinha CROXIGOR. Heori, hoje eu descobri uma coisa que não filme. Mas tem que ser mantido o sigilo. Ih, rapaz. Mande. Tem uma região entre o Sudão e o Egito que não tem dono. Não é possível. Sério. Por que não tem dono? Porque ninguém quer. A gente pode chegar lá e criar um país. Cara, agora eu vou te perguntar uma coisa. Se ninguém quer... Pleno 2021... Deve ser, porque deve ser uma região meio complicada. Tem uma na Antártida também. Que ninguém pegou. Você não está cogitando a hipótese de virar... Criar um país, hein? Entendi. Nossa, o que é foda é que só tem deserto nesse lugar aí. Tem nada, nada, nada. Deserto aberto sem nada. Então, eu vou ser... Assim. Mas ele é do tamanho de alguma cidadã da Europa. Eu não sou expert, Zang. Mas acho que não é muito bom. Nossa, a vitória pica, cara. Como assim, mano? Fazer um castelo lá, velho. Como assim, mano? Entre o Sudão e o Egito. Tem um nome lá, mas esqueci o nome. Sudão. Teve até umas quatro pessoas que levou bandeira lá, falando que quer criar um país. Aí os caras brigando entre eles, falando que é o Dom. É só você chegar lá e expulsar todo mundo na porrada, velho. Não tem lag no negócio. Hum... Achou aí? Cara, tem um espaço ali que... Que me parece que... Deve ser aqui, ó. É o tamanho de Luxemburgo. Luxemburgo? É, deve ser esse espacinho que eu tô olhando mesmo. É, um pedacinho. Parece mal pequeno comparado com os outros dois. Mas ele é grandinho até, velho. Ele tem acesso ao mar? Não tem acesso ao mar, velho. Não tem, não tem. O que você vai fazer com... Cara, a gente vai fazer um bolo debaixo da terra, velho. Não precisa de acesso ao mar, a gente vai chegar ao inferno, velho. Eu não sei porque eu tô dando moral ainda aqui. Eu não sei, eu tava... Eu comecei a pensar agora aqui. Por quê? Não, se você tava pensando, você vai participar da gente aí. Não, eu tava aqui pensando... Pelo menos na invasão, velho. Quer dizer, na invasão porque não tem dúvida. Por quê que... Por quê que... Eu tô dando moral pra esse cara? Mas você vai ajudar a gente a pegar o país? Claro que não, cara. Cara, é só ir lá e dar umas cinco voadoras e tá tudo certo. Cinco voadoras? É, não tem leite, não tem arma, então vai ter que ser voadora. Cara, alguém... Alguém, por favor. Para o Zen. Vou iniciar, tá? Ou ajuda a gente com suprimentos, pelo menos. Vou iniciar porque eu não aguento mais o Zen. Cara, é que você tá aqui querendo criar um império e o cara me criticando. Eu não aguento mais! Cara, nossos vizinhos são Egito e Sudão, a gente pode até invadir eles se depois não. O Zen. O que que você assistiu, cara? O vídeo do Zen. Percebi. É realmente surpreendente que tem territórios que ninguém pegou, velho. É muito estranho pensar nisso. Sim. Mas ninguém nunca pegou o Zen. Mas será que não tem nada, nada? Toda essa região aí eu duvido, velho. Não tem chance de ter minério valioso no deserto? É só alguém achar ouro ou petróleo lá que vai ter guerra. Sim. Vai ser engraçado se houver alguém achar ouro lá. Não tem dono, e aí? Bem pensado. Mentira, eu vou estar lá. Eu sou o dono, velho. Aí eu vou fazer igual o Thor no livro do Hobbit. Sai daqui. Senão só as nossas flechas voarão. Você é desses, hein? Lógico. Só um anão. Tem que proteger meus minérios. Seus minérios. Eu não sei porque eu tô continuando com essa conversa ainda. Tá muito estranha essa conversa pelo lado. Meu Deus. Você tá com inveja que você não tem um país igual hoje. Cara, você já conquistou o país desse? Desculpa, entendeu? Mandei a bandeira pelo Correio. Vai chegar lá. Só assim que saiu de Curitiba. Ah, não. Alguém para esse carro. Vai chegar lá. Você pode pegar a região da Antártida e a gente faz uma guerra. Isso aí. Ou um comércio, já que você tem água e eu não. É mais provável, né? Na verdade. É, tá tudo esquematizado já, velho. Você pode fazer as leis do país, velho. Você deixa eu fazer as leis do país? Deixa, deixa. Entendi. É, isso aqui é a batalha de cerco? Eu tô pensando aqui nas bestilas que você tá falando. Tem internet, tem luz e água. Na verdade tem uma forma de a gente ganhar guerra com a gente. Não é fácil. Eu não posso falar porque... Ah, muito fácil. Sairia como ofensivo, então eu não vou deixar em off. Muito fácil, eu até imagino. O que a gente ganharia, velho. Nossa, os caras nem sabem o que tá acontecendo, velho. Um verdadeiro general não revela suas estratégias. Mas precisar. Se chegar a este ponto, eu estou pronto. Eu vou ter medo desse cara. Parece que ele tá falando com convicção, galera. Esse cara não acredita, velho. Depois que eu tiver lá com meu país, vocês vão ver. Eu quero ver que meus amigos não tiverem com meu país. É. Vou convidar vocês pra tomar um chá no meu castelo Um chá no castelo Eu não aguento mais Que sul, Matheus Não tem região do sul sem Sem habitar Só se for a vantagem que a gente tá falando aqui Realmente, eu prefiro fazer no frio do que no calor Cara, eu posso fazer um Nossa Cachutzuns Cachutzuns Cachuants E eu vou poder fazer um Starschamber A gente aprende a domar uns urs polares lá Já era Tem urs polares na Tartsta? É no Polo Norte, né, cara E na Tartsta tem o que? Pinguim? Provavelmente pinguins Então a gente vai montar pinguim Tá lá, a cavalaria de pinguins Cara, eu não sei Por que eu tô nessa conversa ainda E eu ainda respondo, cara Como assim, mano? A vantagem é vazia? Que lixo, velho Então a gente vai deslizando o gelo com o cavalaria A gente põe um blocão de gelo e desliza nele Zang, eu não vejo a hora de passar o turno pra você parar de falar sobre isso O cara tá perplexo lá Eu tô em choque, Zang Não é possível, cara Não é possível que você tá falando sobre isso ainda É legal, você precisa criar uma nação Pronto, é tua vez Tua vez Eu vou jogar Total Guerra Só que a vida é real Tá, eu parei de falar, né, velho O cara quer cortar meus sonhos aí Infelizmente eu queria fazer um país Ao invés de um império O país é pra fracos Pode ser um império? Império, um império incrível daquele tamanho Pai, mage Eu sei o fênix do trono Pai, elven, archmage Pai, você já alcança ali? Pronto mais? Hum, se eu não dar vocês dois pra cá, aquele outro certo vai descer Se ele descer, nós ficaremos vulneráveis Eu vou fazer meu trabalho Zerak, Zil, não tem mural Estou vendo Cara, como? Zang, como que o imperador tá aqui? Aonde? Pra baixo da plataforma congelada Plataforma congelada Lá pra direita Pra ague, pra direita Como? É, foi na cidade congelada Como? Que ele veio pra cá Ele tava do lado ali Sei lá, acho que ele foi caçar o caos Foi pra direita Mas ele tava do lado, lá da segunda dose Lembra? Dose de reforço ali embaixo Ele deve ter morrido ali pra alguém Tomou conta de outro exército Master de magia Protector de Elf 1 Vamos com esse daqui, vai Tem mais nobilidade, mais magia Cara, abandonaram praticamente tudo aqui A esquerdinha Eles não podem withstand TIE MAGIC Qual será o título do imperador? Meu título? Do imperador, não tô falando que vai ser você Esse cara nomeou, mas tá Pega né Quem nomeou é Pai, né? Tem umas artilharia pra derrubar ali Padrão Ator Archmage Sem erro Sem erro Como você disse, vai ser feito Loven Seaguard Como você disse Loven Seaguard Tá pronto Lança setas Não tinha reforço esse exército? Não Vou deixar o outro, seria um reforço pra pegar o outro exército adotar Senão ele vai chegar em drag lane Aí tem que caçar ele, ficar brincando de lado errado Não gosta? Não Asur, avance! Asurian, me envolve! Veja Vá, dragão! Seja feliz, mate todos Acho que a gente vai precisar de um dragões pra pegar nossa reina Talvez seja importante mesmo Poder ilimitado Porra Mestre de Perth! Sele! O mais potente! O mais potente! Topo meu radiança! Muito bom Eu vou a escolher Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Ele vai a ver Ele vai lá Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Oh, magia! Sai da ilha, magia dores, vocês estão muito agressivos! Master of Power! Master of Power! Power inundated! For beauty! A pace! Move out! Make your way! Master of Power! Battle of Power! Perdeu! 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 Na mágica nos guiam! Para financiar minhas estudias! Para financiar minhas estudias! Perdeu! 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 Sua campanha te abençoe! Perdeu! Eu posso oferecer ajuda? Na graça de 빠dão! A gente vai ter um acento Os caras sumiram aqui no Leonardo do Cáscara Mágica para o rei Fénix Na minha caminho Em algum lugar você está Ah, vou declarar uma coisa Já vai demorar bastante jeito que está aqui a situação Precisa prolongar mais Tem um marco aqui, olha Ah, é aqui que libera esses carinhas Eu não sabia, mano, eu olhei isso aqui na batalha customizada Eu falei, mas da onde que tem Essa porra de solidariedade, velho? Interessante Thor Litanel Interessante Isso realmente estava bugando minha cabeça O que você teria de mim? É, Neorina, achei que eu ia tirar você daí agora, mas Infelizmente a resolução automática pegou de novo, velho Então vamos ter que pegar aí mais uma carruagem E... Sei lá, uma... Skycutter? Vai ficar um tempo parada aí É bom que você recolhe Eu acho que foi o exército pelo menos Daenerys Você não alcança o Midi High ainda, né? Então sim o que é aqui Então sim o que é aqui E bosca E bosca Hummm E frita E peredil que está vindo pelas águas Vocês vão passar... Acho que eu posso mandar você pelo mar mais rápido O foco de vocês aí ajudaria a derrotar os anões Então simbora Salve Junior, boa noite, beleza Eu servei o rei Então Alguém mais que eu esqueci... Acho que não Hummm Ah... Agora a gente se encorronei Desconstruir o negócio aí pra fazer e esqueci de montar Aqui Agora a gente pode gastar Eu sempre estou esquecendo de construir o negócio ali Vou despertar Melhor isso aqui pra aumentar a renda Esse daqui não dá dinheiro, né? Só vai desbloquear avanços militares Ilhas vulcânicas Não precisa fazer nada Aqui a gente tem ataque Aqui a gente tem uma guardição Melhor o dinheiro dos portos Hummm Aquele momento que você vai buscar algo pra comer E não tem nada pra comer Cara, eu estou quase indo também É porque eu nem jantei hoje Mas não tinha nada, cara Porra Pensei que tivesse um bagulho pra comer Não tem E Junior, beleza Celebrimbor, venha pra cá Fica aí buscar esse escorre machado brilhante Ainda bem que tem um troll bem grande me escondendo aqui pra mim buscar Travejando 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 Olá, Elven Archmage Assur Sorcerer Assur Sorcerer Oi Você Vai pegar Prison Architect Free na Epic? Não É Free, Zeng Mas é na Epic, então não é Free É seu para sempre Por que que na Epic? Porque na Epic eu odeio Epic Mas é de graça Nem tudo que é de graça é bom Zeng De graça tem injeção na testa Injeção a gente aceita Na testa? Uhum E jogo na Epic é? Não É Ok Acho que foi isso aí Um abraço Zeng, a gente pode fazer um co-op Falta quanto tempo pra essa campanha acabar? Cara, aproximadamente umas 4 semanas e meia Malditos Elfos Malditos Elfos Cara, pior que demora Eu pretendo terminar antes de acabar o ano Eu não aguento mais Ah, isso aí com certeza Especial de final de ano Sim Ah, minha emboscada falhou com a Daenerys Sim, Matheus Poxa, eu queria emboscar eles Eu vou recortar Será que ele vai vir de novo? Cai na bait Ele veio Agora quem perdeu, perdeu hein É automática então? Dá pra fazer automática mas Não, você perdeu dois dragões Vamos lá Daenerys Dragões todos juntos, misturados Vocês também Grifos Fênix Homem Árvore e Arbóreos Fiquem aqui no mato Aplicamente a gente tem vantagem no mato Uma coisa voando aí não né? A gente só vem aqui e sopro 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 Tipo desTA Põe Os Boryeus vão pegar esses montanhas aqui e libertem a fúria da natureza Falei, investido em uma árvore Opa Vamos Globos Boa Vamos Globos Ele já mandou a braba ali para mim O vento flui por mim Observe meu radiança Saia dai dragão do fogo Ouro Você vai estar morada Váer Nem Campeão! Não está mal! Eles morriam! Eu subito o vindo! Ele está matando! Morda, morda, iluminaica, morda Cachorro acrescenta o Iluminar que bom né Bom o cavaleiro semigrip de alabar da chave caralho morram hobbits, morram Será que vocês alcançam o que acontecer aqui? Acho difícil, mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pega Vamos lá Vamos lá Eles conservam a cidade Perdido Boa Peguei emboscada A habilidade passiva desencorajar Parece muito feliz de ter pegado eles emboscados Oi? Não pareceu muito feliz de ter pegado eles emboscados Tá? Vitória acirrada mesmo emboscada Eu vou perder um Sotek Chosen Nível 1 Mas o grande livro de grudges O ar no céu inteira Continua full Vai ser História cerrada E aí Lego lindo, boa noite Valeu pelo ressame de 3 meses Valeu pelo apoio Lego lindo Automática Atacar a torre de crack Nem a pau Não diga não as drogas Mas Aqui vamos ter que lutar Qual que é o seu ato ainda Ah Aqui eu vou dar automática E a nave devolente Nick muito bom Ah São só uns bichinhos Só aqui Vamos Criar pra vocês Esses caras aqui Que você Criar 2 Mais 5 Tá com 5 Mais 3 3 2 4 Vamos Vá Os Exigo Vamos Vambora Império, acaba com essa campanha? Ih, ela tá torcendo pro Império, velho. Ah, não, velho. Esse cara aí tá brabo comigo porque eu demoro meus turnos. Vou iniciar a batalha. Ok. Tá todo sentidinho ele. Torrão? Aham. Em algum momento não indeterminado. Ah, tá acabando com a batalha. E o passo do elefante. Mas por que eles estão atrás? Tá todo fodido. Aham. É o medo, já correu metade já. Vai dar só o Thunder Lizard, aquele lá do fundo. É, mas olha a vida do Thunder Lizard que fica aí. Tô preocupado, Zanin. Eu fui bastante, tá imortal. Tá preocupado mesmo aí? Claro que não. O bicho tá gigantão ali. Depois eu tenho cura-curaca. Será? Será? Vai dar. Deixa eu usar um pouco os ventos da magia. Ah, pegou bom. Não pode sair, mano. Pode sair, mano. Esse cara tá separado pra dar rebanho. Só joguei rebanho quando tava todo mundo junto. Tem uma pergunta. O cara lá consegue juntar um detalhe de um que ele vai na outra. Tem o que você quer fazer, cara. Primeiro fala o que você quer e depois a gente vê se é possível. Neste caso, corte sua garrafa em frente de todo mundo. Pratico agora! Tira-se eu pegar aqui. vaz dum sufame por timing. Todavia tira o barulk. extremamente talvez eu com keys. O mod do Sr. Slambly Não, velho Que foi criado pelo Morscanos Aí ele usa o machado e vai pra porrada Que massa, cara! Isso não existe, né? Mas é full meme Achei legal a ideia Aí começa lá em Skag, do lado do Malamu Cara, legal a ideia, bastante Daí, o próximo combador Helder então Confirmado já Não, ele é bom, né? Uma pedra! Bloqueia o Dunder Elyser Corra, carrozão de guerra, corra! Olric, retira! Ah, mandando passinho, pega! Os deuses nos abençoaram! Corra! Os deuses nos abençoaram! Corra! Olha o tamanho desse bicho, cara! É lindo! O salário favoroso parece um filhote Uhum! E ele é um gigante pra caja! Como é que ficou a vida do teu? 27! 26 e 27! É muita vida, cara! É a mesma coisa daquele pergaminho de fogo lá que eu te falei É legal usar? É legal usar! Se você usar muito fica extremamente roubado Fique! Essa aqui é pior, eu acho, do que o pergaminho Que não voltem nunca mais! Ah, calma aí que eles voltam! Vão? Sim, eu sei! E aí que ele tem bastante exército ainda, cara! Mas não o suficiente! Carcaçone pegou uma história de cara ali, ó! Pega! Carcaçone? Ah, sim! Olá! Grande Carcaçone! Confianos aliados! Assim, não tinha exército nenhum e não tinha guarnição? Não, mas... Ele pegou! Povoado sob cerco! Sartosa! O rapaz está insano! Os caras querem fazer tratado de paz comigo! Não! Não haverá paz aqui! Exatamente! Esses caras vêm tanto em marcha do meu lado! Eu não entendo isso! Todo mundo em marcha do meu lado aqui, ó! Aonde? Em todos os lugares aqui! Pergatiléia! Tá cheio de exército em marcha! Do meu lado com o full stack! Acerta muito o meu trabalho! Um, dois, três! Verdade, né? Nossa! Olha a primeira dose! A primeira dose no shape vai sofrer! É só com uma porta quente! Vou parar! Esse exército não tá muito forte aí não, David Flaps, né? Mas é o Arbalonga, eu acho. É, Barbalonga, tem Capapulta. O que que esses caras aqui? Paco do negro, Garma Grande. Eu tenho que tomar cuidado com o patrinho de Garma Grande. Acho que é melhor tentar bater nele, hein? E o medo de vir pra baixo. Tem mais exército deles vindo ali, ó. More Grinson. É, eu tenho que bater e tentar fugir. Pra esquerda, senão não vai rolar aqui. Vitória pirrica. É uma regente demais aqui, né? Tudo feridinho. Tá, eu vou te passar um desse. Deixa um desses daqui. Um desse, um desse. Um, dois, três, quatro. Cinco. Cinco. Seis, sete. Um, dois, três, quatro, três, quatro, 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 quatro Estou pronto. Ir para cima como se não houvesse amanhã. E torcer para conseguir pegar os caras de... De uma maneira meio boa. Não sei se você está com a puta né cara. Cadê a puta dispara? Chegando a pele a cada puta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O ultimo sobrevivente é o Klaer Vai primeiro o Klaer 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 E aí pô, gente. Capitão, um grande 0190. Ah, que eu falo aqui. O que é que é que é um assado chutou o meu camaleão aqui? O Coacha parece uma Arara. Uma Ararona, né? Arara Cobra. Arara Cobra. Arara Cobra. Mas acho que não perdi ninguém ainda. Acho que não. Acho que não alcanço mais ninguém. Só esse cara aqui. Cadê o Olé em todo mundo ali, viu? Tchhh. 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 O mestre de magia alta! O servante de safari! Uns 14, 13 anos, né? E aí, Matheus, vou deixar o cara falar assim, gente? Apenas fatos. Vai ficar pronto isso... É oitava e 13 anos. Vou tentar fazer isso tudo aqui. Eu não fiz esses estegodontes antigos, não fiz nenhuma máquina dos deuses ainda. Mas aí precisa de segurados ancestrais. Taca crescimento infinito em Outdoor, pega level 5 e faz tudo isso. Não, estou vendo uma faça infernal. Não, estou vendo uma faça infernal. Absolutamente não! Cara... Será que eu... Nossa... Zang do céu... Olha a cidade de Joyshen, que embaixo do... Lá do Oxiótico. Pera aí... Cê acha que dá? Dá, né? Dá. Impossible! Eu pego a cidade ou eu pego as tropas de fora? Eu cliquei no cara e ele falou... Impossible! Eu pego a cidade ou eu pego os caras de fora? Cidade. É, talvez passe da uma. Vai da merda. Vai da merda. Vai da merda. Vai da merda. É, talvez passe da uma. Vai da merda. Aqui já está dando vitória pirrica. Morre todo mundo, mas a gente ganha. Salva só, Axioti. É tipo isso. Salva na verdade, 3. Bora. Vai da merda. Vai da merda. Vai da merda. Vai da merda. Vai... Cara, a estratégia é o seguinte, faz todo mundo se juntar no Thunder Lizard e explode com o Kroki, é isso. Reforço do Kizer, hein? Do Império. Aí, nasceu uma trilha da gente. Essa atacante cidade tem muita gente em volta dela. Obviamente que nós vamos pegá-los, né? Nossa, um desse, um desse, um desse... Será que eu deixo o Kroki com você? Não. Não? Deixar este, então vou te dar este, e esses três. Deixa eu te passei uma a mais. É uma atira aqui. Boa. Cara, coitado desses caras, velho. Você está com pena deles, velho? Não. Pode iniciar? Pode. Quecie eventualmente. Boa. Aqui eu vou usar as k4. Vou usar as magias, que eu vou precisar este. Acho que nem precisar este... information. Não falta a palinha, tudo ali no fogo Circulator Estou de base Nossa senhora Estou com medo Ovo, ovo, a gente vai vir com nós Ovo, 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 ovo Ovo, 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 ovo Ovo, ovo,vovo,vovo Ovo,vovo,vovo Ovo,vovo,vovo,vovo,vo,vovo Vinha mais gente, por que o máximo é 40 durante a batalha, e eu achei que tinha mais de 40 Olha os caras aqui Olha os caras tem 3 luminários E o chapéu vem, e vai doer as suas luminárias aqui O que é isso ai? O tanto de, de, tudo aglomeradinho que eles estavam ali Pois é Ele dá um bizuô com o oraca É, pelo menos aqui tinha 20 Agora deve ter ido todo mundo Eu sou escondido jogando o rebanho da perdição, né? Boa Isso aqui você pode chamar de Teaser Ele é Teaser? É, o Teaser não sabe que eu estou aqui e ele não sabe como reagir Nossa, o rebanho é muito forte, né cara? Meteoro de Pegasus E fiz o rebanho da perdição Vem cá, Thunder Lizard Vem cá, Thunder Lizard Agora estamos em corralha, sai fora Vamos sair fora, na verdade Essa vai ser a minha maior Vigar isso Agora eu saí fora Cara, isso é um catapulta? Então, tem um morteiro lá Será que o sauro faz no meio das florestas? Eu to querendo testar Mandei quando manda atacar e o cara se escolhe Mais um rebanhozinho Mais um rebanhozinho Vamos sair ao normal, ué? O outro Vamos sair ao normal, ué? O outro Vamos sair ao normal, ué? Vamos sair ao normal, ué? Destrua-lo! Vamos sair ao normal Estão explosando por outro lado No morteiro lá Mandei ali do lado já Mas eles fugiram O outro Começou É, mas as árvores são indestrutíveis, né? Tem dois Eles não derrubam as florestas Mas isso é legal Foi o bichão derrubando as árvores que você passa O que é isso? E aí Legal de perseguir que vocêsanta, é só deixar os cara meio-que próximo Eles vai rebando todo mundo É porque esse aqui, acho que nem precisa perseguir esse daqui que a gente tá atacando agora Ele é o que tá dentro da cidade Eu não sei, não sei qual que é A gente batendo o full stack lá atrás Aquele sim vai sair bastante Jiu de viva O que tá aqui na frente É o que a gente tá dentro da nossa cidade E lá Aquele que aparece aqui o Kruger Aquele maguinho dos céus lá sai louco Linkando Steven e a roda do carajada de vento lá O cara do full stack fugiu um pouquinho Aham Não devia ter pego a cidade Mas não aparece as suas cidades ali O que fazer aqui Ali pra cima, você tá Nossa, ainda tem uma porrada de cidade Né? A Eringlet tá dando 3.000 de gold pra eles Assim A CIDADE NOVA Tudo derrota, velho. O problema é isso, né? Tem que ficar batalhando sempre. Isso não é o problema, mas... Sim. Agora nessa level 5? Uhum. O que? Vai tomar as amoeiras dando um passinho pra frente aí? Não, eu coloquei ele em emboscada mesmo. Ah, tá. Vitoria pica. Quem morrerás? Só o carinha que eu quero trocar. Ou sou o Tech Chosen. Vitoria pica. Automática. Automática. Vitoria pica. Vitoria pica. Vitoria pica. Vitoria pica. Vitoria pica. Dá pra você perceber a diferença. É bem gritante quando é um mapa a gosto. Sério? Uhum. Não sei se vocês tem muita expectativa em mim, pessoal, jogando esse jogo. Parem imediatamente. Vitoria pica. Vitoria pica. Vitoria. Vitoria. A Vigarice de Fikirik. Agora ele pode vir aqui pelo Meioca, já. Segue a você, Jok-Tok. É o motivo da vida, cara. Você tá vendo o meu medo de andar com ele? Só no passinho. Só no romano ali. Como é que eu faço pra pegar esses caras daqui? É bem com o ABS desse bicho aí, muito bom, velho. O ABS de quem? Desse bichinho voador aí. Bora aí, Cacá, beleza. Vai, Rinaldi, Itália. Tem aquele lá em Norsk, Matheus, que é bugado. Lembra que aparece só um monte de água e não tem chão nenhum pra você colocar? Acho que é o acampamento de Sarls. Esse é o único que eu lembro que tem problema mesmo. Não dá nem pra jogar. Por quê? Mas você entra na batalha e só aparece um grande mar e você, tipo, com as tropas embaixo da água, bizarramente, e não tem como lutar. Não tem onde posicionar as tropas, basicamente. Mas você já reportou já, faz um tempo, mas não é ruim ainda não, eu acho. Eu sei que tava sem aparecer na live porque você tava tentando dormir cedo, aí pelo visto você falhou, né, uma hora da manhã. Miseravelmente no seu plano. Comece de novo que tá... Não é esquenta não, gente, não dá nada. Ah, e eu reclamo mesmo, o cara não entra na minha live, eu reclamo. Zang, pra fechar a noite, acho que vamos fazer uma batalha... Ih, eu não posso invadir esse cara, não. Hoje não. Não tem agressão, sir. Não tem. Mas eu tenho escadas. Tem o quê? Escadas. Sim. Que absurdo. É só escalar as coisas. Mas escadas são imaginárias, só quando... Você pode atacar. Nossa, esse jogo é muito ruim, né, cara. Esse cerco é horrível, cara. Não tem como defender, não. Esse jogo é muito ruim. Hã? Não sei nem o que eu jogo, né. Posso oferecer assistência? Joga porque você pede pra jogar também, né, porque senão... Meu Deus, já tinha estado desinstalado, né, Zang? Falei. O que é? É totalmente com olhos do jogo. Assim... Aí você vem e fala... Ah, eu tô querendo jogar um jogo aí. Aí eu falo... Ih, cara, lá vem. Nem gosto desse jogo. Nem fico animado matando umas pessoas. Né, Zang? Então, né. Aí você fala assim... Ah, tô afim de jogar aí. Deu... Ah, cara. O Zang. Não, o Zang vem falar comigo. Com certeza é Total War. Já começa a ficar até... E... E a gente joga, né? Bom, pega o jogo do macaco também. Joga o jogo do macaco. Seis reais de promoção. Seis reais de promoção. Mas o problema é... Ele entra em promoção. Não, tá aqui não. Ele entra sempre. Acho que ia ficar até mais barato que seis reais, na real. Ela lua me brilha. Não vou salvar. Vou deixar ela sair dormir. Muito obrigado por sinal eu me entrou. Jogamos mais cinco horinhas de Total War. E avançamos um terço do... Lembra do saving. Heorin quer dormir. E avançamos um terço do... Nossa. Tô zozinho. Agora o cara vai falar. Ah, Zencop, acabou rápido. Tem que fazer outro co-op. Fala aí agora. Quem que fala? Fala aí. Pesada fala? Fala aí. Os caras ficam falando que acaba muito rápido os co-op? Ah, eu falei aqui que é a mesma coisa do pote. Se eu faço uma campanha. Qual que é o limiar pra campanha ser curta ou pra ser longa? Porque sempre reclama. Eu falei, pô, você ainda tá nisso? Já acabou. Então tem que ter esse debate aí, velho. segundo passo? É realizado a praiaая간. Coulder se inscrever. Consegue hopping em españa. Vamos lá? Vamos lá. Estamos louco. Vamos lá. Obrigado.